Fala pessoal, beleza? Jones com mais um vídeo, sejam bem-vindos ao meu canal. Obrigado por você tirar um tempinho pra estar ouvindo essa mensagem que eu separei, que eu preparei com muito carinho pra vocês. E hoje o motivo de eu estar gravando esse vídeo, eu quero perguntar pra você qual é o seu propósito de vida. O que você tem de prioridades? Não tô dizendo em prioridades, porque você fala assim, eu quero ser milionário, eu quero proporcionar uma boa condição de vida pros meus filhos, pra mim. E isso realmente também é um propósito, mas eu digo assim, qual é o seu propósito real de vida? Como que você enxerga os, pra que eu estou no mundo, pra que eu vim no mundo? Eu vim aqui só pra ficar milionário, ter muito dinheiro, ter um carro importado, uma casa boa, fazer viajar o mundo. E depois? Eu vou repetir esse loop? Então eu acredito que existe algo maior do que o dinheiro. Eu acredito que o dinheiro, ele é somente uma facilidade pra você ter as coisas, pra você proporcionar momentos também pra outras pessoas. Mas eu acredito que existe algo muito maior que isso, né? E no meu ponto de vista, é a caridade. Você ajudar as outras pessoas. E existe uma palavra bíblica que diz assim, faça o bem sem olhar a quem. Então quando você lê essa mensagem, você se aprofunda nela, buscando entender o que realmente ela pode proporcionar pra nós. Faça o bem sem olhar a quem. Isso daí, ele abrange uma área muito extensa, que é de você amar a pessoa que está com você, sem esperar algo em troca. As pessoas cometem o erro de muitas das vezes entrar num relacionamento esperando amor. Eu vou namorar porque eu quero que alguém me ame. E não é assim. Você primeiramente tem que se amar e a pessoa que está com você, você vai proporcionar amor pra ela, porque você já se ama. Então você já atingiu o nível do teu vaso. Então a partir do momento que o seu vaso, o seu jarro, ele transborda, ele pode, você pode proporcionar, né, para outras pessoas. E o amor é como se fosse esse jarro. Você tem que estar com esse jarro cheio, pra quando ele transbordar, você poder dividir esse amor com outras pessoas. E você não esperar nada em troca, é você fazer por amor. Por mais que muitas das vezes você faça alguma coisa e a pessoa seja ingrata ou não valorize realmente aquilo que você fez, mas você vai estar em paz com você mesmo. Você fez por amor aquilo. Você desejou fazer. Igual quando você faz uma caridade pra alguém, você não precisa ficar falando. Ah, eu que fiz aquilo. Eu que ajudei ali. Você já viu uma imagem na rede social que a pessoa tá dando uma cesta básica, assim, um saquinho tipo de alimento ali, e com o celular assim, ó. Postando que está ajudando. Aí você fala assim, ah, eu estou mostrando pra dar um exemplo que as pessoas também querem que venham fazer o que eu estou fazendo. E não é preciso disso. Automaticamente o que você oferta, você recebe. E a palavra do Senhor fala que ele jamais deixará o justo na mão. Ele jamais deixará o justo mendigar o pão. Então quando Jesus fala, é, buscar primeiramente ao reino de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, ele fala pra nós buscarmos o que realmente é importante, que é a vida eterna. Quando Deus, ele fala assim, eu dei, as demais coisas serão acrescentadas, ele não tá falando que ele vai dar dinheiro, ou você vai ser milionário, isso, aquilo. Não. Ele já te dá saúde. Ele já te dá as oportunidades. Todo dia que você acorda, é uma oportunidade nova, que você está tendo pra correr atrás dos seus objetivos, e realizar os seus sonhos. Independente de quais sejam eles. Se você quer ser milionário, se você quer proporcionar uma vida luxuosa, bacana, né, pra sua família, ou você quer viver bem, chegar na sua velhice, você poder comer do bom e do melhor, ter uma vida tranquila. Então, isso daí é particular da sua pessoa. Não estou aqui criticando isso. Mas o que eu quero partilhar com você, é que o importante não é o quanto nós temos, mas sim o quanto nós ofertamos pras outras pessoas. Isso realmente é importante. De fato, que tudo que nós temos aqui neste mundo, vai ficar aqui. Um dia eu li uma mensagem, que dizia que tinha um homem muito rico, e ele tinha muitos bens, né, tanto físicos, como investimentos, e esse homem faleceu, e ele deixou uma carta, e ele falou, eu só quero que abra essa carta no meu velório, no meu funeral. Resolveram ler aquela carta, pra atender o pedido daquele homem. E na carta dizia assim, quando ele estivesse sendo velado, chamassem os melhores médicos, pra mostrar que não existe solução, não existe medicina que pode salvar determinada doença, que é somente questão de tempo. E ele pegou, ele pediu também que as pessoas, todos os bens que ele adquiria, que ele adquiriu em sua vida, fossem jogados no meio do caminho ali, pra mostrar que tudo que nós ajuntamos aqui nesta terra, na terra fica. E ele queria que deixasse um braço, uma mão dele, de fora, pra mostrar que tudo que ele construiu com esforço, com trabalho, quando ele faleceu, ele não levou nada. Qual o significado disso? De mãos vazias, chegamos a este mundo, e de mãos vazias, vamos deixar este mundo. Então, pessoal, não desistam dos sonhos de vocês, busquem, né, incansavelmente. Eu, quando eu era mais novo, eu recebi muitas palavras malditas, dizendo que eu nunca ia conseguir, que eu não ia ser nada, e há alguns tempos pra cá que eu consegui me libertar dessa mágoa que estava no meu coração. Eu aprendi a liberar o perdão, que foi algo também, que foi uma fase que me ajudou muito. Eu consegui mudar esse mindset de poder liberar, me libertar de tudo isso. Lute, 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 independente do que as pessoas falam. Você tem que ter a sua opinião, certo? Então você tem que saber absorver aqueles comentários que são construtivos, e filtrar as outras coisas que você escuta. Que muitas delas vão querer diminuir você. Tem aquele ditado que fala o prego que está em destaque, ele vai ser mais martelado. Então, às vezes, você está se destacando, você está fazendo a diferença, e as pessoas vão vir criticar você, vão vir apontar o dedo pra você, querer diminuir você. Então, saiba filtrar essas palavras que você recebe, essas críticas que você recebe, e absorva as críticas construtivas, aquelas que vão te ajudar a chegar em um patamar muito mais elevado. E o segredo de tudo é realmente você ajudar as outras pessoas, sem que ninguém saiba. Mas faça o bem, ajude, seja grato a Deus também com essas atitudes. Só de você acordar, só de você poder respirar. Quantas pessoas queriam estar no seu lugar hoje? Queriam ter a saúde que você tem? Queriam morar na casa que você está hoje? tendo uma cama, uma TV pra assistir, um banho quente pra tomar, tendo a vida que você tem hoje. Então, agradeça mais pelo que você tem, e não por aquilo que você não pode comprar. Tudo no seu tempo, na hora certa, você fazendo, correndo atrás, você consegue. Um abraço, tchau, tchau.